Olá! Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa caixa da líquida Cattleyas. Vocês já imaginaram ter no seu orquidário por R$ 999,50 Cattleyas de cores diferentes? Eu acho que deve ter muita gente imaginando como deve ser bonito, deve ser gratificante poder adquirir a sua Cattleya nessa quantia. Então, a gente aqui, nós do grupo Orquitioterapia, pensamos mais uma vez em nossos clientes e formulamos essa caixa com 50 Cattleyas. 25 a gente tem plantada na Coquidama, que são plantas já adultas. Com adaptação na casa de vocês, com o tempo que ela precisa para se adaptar, é o tempo que ela precisa para florescer no seu orquidário. Mais 25 também vão nessa caixa, são plantas pequenas, plantas bebês, que vocês vão ter que cultivar, ajudar elas se tornarem adultas. Enquanto que as adultas vão formando a sua fase de floração, as que vocês estão adquirindo nessa caixa, que também são 25, nós vamos abrir depois e mostrar uma a uma para vocês. R$ 999 para todo o Brasil, tá? frete grátis, é a caixa da liquida Cattleyas. Então, chega de conversa. Vamos abrir ela, vamos ver o que que nós espera nessa caixa, quando vocês adquirirem ela. Vamos abrir, vamos ver. Com todo prazer, eu quero mostrar para vocês. Sempre vai o adubinho, que é a primeira coisa que a gente encontra com alguns itens de como cultivar, algumas formas de como você cuidar das suas orquídeas quando chega na casa de vocês, tanto as bebês como as adultas. Vamos empacotando. Olha aqui, vejam só o tamanho dessa caixa. Vamos colocar ele aqui. Epa! É pesado. Ah! É uma caixa grande. Agora, quando eu vou tirar essas Cattleyas que nós temos aqui dentro, vocês vão ver a quantidade de Cattleyas que nós temos aqui. Vou deixar ainda um pouquinho em suspense. Cattleyas são essas maravilhas aqui. Tem todas, elas vão identificadas. vai essa cor, vai essa cor aqui. As menorzinhas, que são as bebês, também vão identificadas e vão de cores diferentes. Então, vocês vão ter lá um lote, uma turma de plantas que vocês vão cultivar na orquidária de vocês, embaixo da árvore de vocês, embaixo do sombrite, um lugarzinho que vocês tenham preparado para o lazer de vocês e a terapia de vocês. Tá? Então, vamos começar agora. Agora, nós vamos tirar aqui primeiro as bebês. Vamos tirar e depois vamos tirar da caixa e depois nós vamos tirar dos pacotinhos. Tá? Prestem bastante atenção, sentam-se ali, vejam o vídeo. Sempre eu digo para vocês, é bom assistirem do começo até o fim, que aí não deixa dúvida. Aqui nós temos as nossas Cattleyas bebês. Vamos colocar elas aqui. Aqui a gente sempre bota uma quantia de algumas. Essas são as plantas bebês. Não são tão bebês assim, mas já são, já saíram da mamadeira, já vão para o canteiro, o vaso, ou a árvore que vocês queiram fazer o seu orquidário florescer mais rapidamente. Aqui nós temos então, são quatro, tá? Conte comigo, tá? Se eu errar em uma, vocês vão... Quatro. Aqui tem o três dentro, porque são um pouco maior ainda. Olha aqui, ó. Tá? Cinco. Cinco. Todas identificadas. Seis. Sete. Vejam nesses aqui. Agora então, vamos... Vamos lá. Aqui mais três, ó, vejam. Algumas mais folhas... As folhas mais largas, outras mais escritinhas. Oito, nove, dez. Não temos nem a metade ainda, mas vamos procurar onde vamos achar mais umas para... Para vocês verem. Aqui, ó. Temos... Aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Aqui, ó. Também. Olha aqui, ó. Essa também, ó. Já é bastante grande. Aqui tem umas de porte menores, mas também são de variedades diferentes, mas a maioria são... São grandes. Vamos ali. Temos aqui... Vamos mostrar para vocês, tá? Temos mais, depois a gente vai contar quando temos todas elas juntas ali, ó. Aqui, ó. Agora, temos algumas que são as plantas adultas. Também vão identificadas. Vamos colocar elas aqui, ó. São plantas adultas plantadas na coquidama. Não tiram ela da coquidama. Deixa ela assim. Cultivam ela assim. Ela vai ter suas raízes, vai ter seu brilho próprio. Cada uma no seu tamanho, na sua cor, na sua variedade. E é para isso que a gente faz. Para vocês não terem esse serviço de ter que replantar. Deixa assim, como ela está plantada. Essas aqui, essas bebezinhas assim. Essas não estão plantadas na coquidama, gente. Não pegam e penduram ela assim, como ela está aqui. A não ser encoste numa árvore, ou numa madeira. Ou plante num cachepô, ou num vasinho. Assim como vocês quiserem fazer. Fiquem todos a critério de como vocês conseguem fazer. Vamos agora pelas adultas até nos encontrar mais menores, tá? Aqui. Outra aqui, ó. Olha aqui. Como é bonito isso aqui, ó. Penduradinho. Identificado. Vai o nomezinho. Da cor dela. Cada um tem a sua cor própria. Aqui temos mais. Vamos fazendo. Aqui, ó. Caso venha alguma assim que vocês conseguem. Não conseguem pendurar. Então, na casa de vocês, vocês pegam ela. Tá? Ajeitam aqui. E botam um aramezinho aqui. A gente, quanto mais arame... Quanto menos arame a gente coloca, melhor é para o transporte. Então, vocês botam uma fitinha, qualquer coisa. E prendem a folha. E daí ela fica assim. Tranquila. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos longe. Mas nós queremos fazer com que vocês vejam como a gente está fazendo esse trabalho. Imagina nós fazer sempre plantar na coquidama. Mas a gente faz com muito amor e carinho para os nossos clientes. Que tem mais uma, ó. Assim como essas pequenininhas aqui tem de tamanhos diferentes. As nossas adultas, quando são adultas, também são de tamanhos diferentes. Porque são de cores diferentes. Imagina essa aqui, ó. Olha aqui, ó. O tamanho dela. Olha aqui, ó. Muito bonita. Amarelinho. Nesse tamanho. Agora nós temos essa aqui, ó. Ela é maior. Ela é maior na flor. Ela é maior também na folha. Mas não é sempre que isso quer dizer. Aqui temos uma que também é baixinha e a flor dela é maior. Então, para dizer para vocês, como a gente sempre diz, que ia ser menor no tamanho dela, mas ela é adulta e vai florescer com adaptação tranquila na casa de vocês. Aqui temos outra. Vamos mais aqui também. Eu só vou colocando ali e depois a gente vai falar sobre elas ali também. Vocês vão ter que ter uma mesa grande ou um canto na sala ou na cozinha ou na área mesmo. Quando vocês vão colocar, tirar do pacote e colocar elas para elas se respirar. Para respirar aqui são menorzinhas ainda. Bebês também. Mais um pacotinho. Aqui, ó. Também temos ali mais das bebês também. Aqui, ó. Vamos vindo. Mais bebês. Nós temos que ter uma boa quantia para nós fazer a quantia que a gente está enviando para vocês. Aqui, ó. Vamos cortar o adubo. Aqui, mais umas. Espero que o sol não atrapalhe para vocês poderem verem bem certinho. Olha aqui, ó. A nossa filharada. A nossa creche. Essa aqui é creche, tá? E essas aqui, então, são as prof. Já adultas. Fazendo o seu papel com as crianças. Vamos colocar. R$ 999,00 reais. Frete grátis, tá? Vocês podem entrar no ATS 5199-222-5415. Mas, acima do vídeo, com certeza vai estar lá o ATS para vocês poderem entrar e adquirirem a sua família de catleias, tá? E vamos ter mais. E, pelo que eu fiquei sabendo, é mais uns dias que ela está para ser adquirida. Após isto, a gente já entra em outro, em outros pacotes e daí já se inserou. Mas, quem conseguir adquirir com nós, vai ter também, como sempre a gente tem alguma surpresinha por trás do nosso pacote. Ao abrir a caixa, vocês vão encontrar essa surpresa. Ninguém vai se arrepender de ter adquirido mais esse pacote das nossas orquídeas. E vocês podem ver, observem todas elas adultas, né? Vamos pegar a caixa mais para cá. E se não vai... Mais uma. E já temos ali pronto. Então, vamos contar para não perder muito tempo. Vamos tirar ela do... Aqui também, ó. Vocês podem perceber pela folha dela. Eu sempre digo assim, ó. Eu já conheço as catleias, as outras plantas. Eu já conheço pela... Pela folha. Qual é a variedade. Qual é a cor. Às vezes acerto as cores também já. Eu digo assim, eu conheço as minhas ovelhas pela... Pelo cabelo, né? Embora cabelo elas não têm, mas é assim que a gente diz. Aqui tem mais uma. Xemaria. Vamos lá. Essa aqui também, ó. Claro que a gente vai fazer diferentes, colocar plantas de tamanhos diferentes, mas é mais ou menos esse padrão aqui de plantas que vai. Aqui. Mais uma. Acho que esse nosso canto que nós preparamos não vai dar o suficiente. Colocar. E depois então preencher uma entre a outra. Temos mais cinco na caixa. Vamos procurar fazer mais aqui. Outra também que vem assim, ó. Aí vocês pegam. A gente colocou aqui. Mas vocês arrumam e ajeitam do jeito que vocês querem pendurar ela. Tá? Nunca plantem essa aqui na coquedama. Ela tá plantada na coquedama. Nunca pegam um vaso fechado e largam elas ali dentro. Elas estão plantadas na coquedama para ficar assim. Tá? Essas bebês da creche lá na frente. Essas sim vocês podem plantar num vasinho. Nos vasinhos fechados. Sabe? Fechado, modo de dizer. Mas embaixo elas têm que estar arejadas para poder escorrer a água delas. Vamos achar nos lugarzinhos aqui. Vai acompanhando ali. Olha aqui ó. Vou mostrar uma para vocês aqui. Que agora eu achei ali. Ficou o tempo. Olha aqui como ela fica. Aí as pessoas dizem assim. Ah, mas quando eu vou ter que replantar? Vocês não precisam replantar. Deixa ela assim. Ela vai criar raiz. Ela vai ficar raiz dela. Vai ficar tipo uma banda. Ela vai expor as raízes. Vai ficar comprida. Ela vai ficar. Ela vai ficar. Ela se segura na coquedama. Ó. Ela mesma agora. Já se agarrou. Em toda ela. Tá? Listo. Vamos mais umas. Vamos no pênis ainda. Aqui também. Vamos colocar aqui. Aqui também. É uma cor muito bonita. Vamos ajeitar ali. Finalmente. Chegamos. Ó. Final. Olha aqui ó. Mais uma. Vamos ajeitar aqui. Então aqui nós vamos agora dizer para vocês. São 25 plantas da creche e são 25 plantas adultas. As plantas adultas vocês penduram ela no varalzinho de vocês ou no painel de vocês. Assim como vocês tenham a chance e o lugar onde colocar. As bebês vocês plantam em substrato. Não plantam isso aqui na terra. Se vocês plantar isso aqui na terra. Ela vai talvez uns dois três meses. Ela vai ficar assim. Aí ela vai começar desaparecendo. É. Secando uma folha. É. É. Preteando outra folha. É. No substrato. Substrato é o que? Casca de pinos. E carbon. Isopor. E brita. Para fazer uma boa treinagem. Tá? Aqui nós temos então. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui tem 4. Vamos ali. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí tem mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 25 bebês. Mais o adubinho. Mais a surpresa que vocês vão ter. Ter. Quando abrirem a caixa. Antes não vou contar. Dessa vez. Antes eu não vou contar. Com certeza vocês vão ficar alegre. Quando descobrirem o que que vai dentro. Junto dessas aí. Agora. Nós temos aqui. 3, 6, 9, 12, 13, 18, 21. Tá certo né? 21, 22, 23, 24, 25. São 25 plantas adultas. Tá? Ali ó. Já pensaram onde é que nós vamos colocar elas? Quando chegar na casa de vocês. Por isso. Aproveitam. Coram. Faça ainda que é por poucos dias. Tá? É por poucos dias que a gente tem isso aqui. Essa opção. Liquida. Cattleyas. Nessa caixa. Onde cabe 50 plantas. Ao preço de 999 reais. Frate grátis. Pra todo o Brasil. Tá? Entenderam? Deu pra ver que a gente faz. Cada volta e meia a gente tá fazendo. Querendo com que todos tenham orquídeas. Porque. Alguém já viu. Alguém triste com uma orquídea. A gente fica feliz. A gente agradece. A gente. A gente. A gente fica. Muito alegre quando recebe uma orquídea. Imagina. Tendo essas aqui. Agora me fazem a conta dessas aqui. Suponho. Que essa aqui. Eu calculo ela. A 30 reais. A muda. Eu calculo essas aqui. A 10 reais. Então. No total. Me dá esse pagamento. Ou eu faço assim. Eu calculo cada planta dessas. A 20 reais. Alguém já deu essa oportunidade pra vocês? Pra mim não. Não. Mas eu. A gente aqui. Nosso orquidário. Está dando essa chance. Pra vocês. Adquirirem. A sua. Catleia. Pra ampliar. Pra fazer. Com que vocês tenham. As suas plantas. E consigam. Fazer elas. Florescer. E está aí a oportunidade. Prontinhas. Pra florescer. Com adaptação. Adaptação. Mais. Essas 25. Bebês. Para serem cultivadas. Por vocês. E chegar. A esse tamanho. Daqui. Dois. Três anos. Se vocês cuidarem bem delas. Tá. Temos o ato. Isso aqui. Vou dar. Aqui. Pra mostrar. Pra vocês. Bem. Pra. Poderem gravar. Mais uma vez. Eu digo. Novecentos. E noventa e nove reais. São. Cinquenta. Plantas. Tá. Cinquenta. Cattleias. Entre elas. Vinte e cinco. Adultas. Plantado. Na coquidama. E vinte e cinco. Bebês. Que faz parte da creche. Da turminha. Que vai na caixa. Para. Vocês poderem cultivar. Mais o adubinho. Tá. Mais o adubinho. Para vocês também. Vai. Vai. As instruções. Algumas instruções. De como vocês podem. Cuidar delas. As primeiros. Primeiros meses. E não mais. Então. Era isso. Que a gente tinha para hoje. Já prolongamos. Mas. O que que é. Bem feito. A gente faz com carinho. E isso tem. A sua. Isso demora. Para a gente. Poder explicar. Poder falar. Sobre isso. Vocês. No vídeo. Comentam. Sobre o nosso pacote. O que que acharam. Se acharam. Se acharam. Ótimo. Se acharam. Se acharam. Esse dom. Dentro. Do. Do. Da forma. De vocês. Poderem adquirir. Se não adquirir. Não conseguiu adquirir. Sozinha. Pergunte a alguma amiga. Algum amigo. De vocês. Talvez. Juntem-se. O pacote. Dividam-se. Isso. É um bom sinal. Valeu gente. Mais uma vez. Estamos aí. Falamos do preço. Várias vezes. Agora é só vocês. Comentar. O que vocês acharam. Desse pacote. Se foi ótimo. Se tá bom assim. Se estão realizados. Com mais essa compra. Obrigada. Mais uma vez. Tchau. Tchau.